Fiz o estágio no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a minha mãe também era servidora, a minha avó tinha sido servidora lá do tribunal, e eu tentei concurso para técnico judiciário, que é o cargo que eu ocupava lá no Tribunal de Justiça do Rio, e sempre tentando concurso, então esse contato com a área jurídica foi reforçando a ideia de que realmente eu queria muito ocupar, exercer a magistratura. Quando a mulher tem consciência de que ela pode fazer tudo o que ela desejar fazer, eu acho que a vida tende a ser um pouco mais leve, e muitas situações, enfim, muitas opressões já não tem mais lugar. Então essa consciência que tem que ser da própria mulher, que tem que nascer dentro de cada ser humano, é essencial para que ela possa alçar qualquer voo que ela desejar.